Viva malta, eu sou o Stand Up Camido e o meu nome é Rubén Branco e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no segundo episódio da quarta temporada dos Morangos com Açúcar. Este episódio começa com a malta reunida na escola os alunos todos ali à volta a falar do que aconteceu no final do primeiro episódio à Ema. Nós depois levámos a Ema à casa, mas ela não nos disse nada. Isto aqui é uma espécie de revista cor-de-rosa de atos violentos que acontecem a alunos do colégio. O que vocês estão a dizer é que a Ema foi atacada, é isso? Não, a Ema foi atacada. E esta é a senhora que é velhota e não percebeu bem o que é que aconteceu. É, minha querida, é isso que está a ser debatido desde o início do episódio e do final do anterior. Só que aparentemente eles próprios não sabem bem o que é que aconteceu. Nós não sabemos se ela estava a tentar violar ou se estava a tentar roubar-la. A menos que ela tivesse a bolsa enfiada e ela tivesse a tentar lá ir buscá-la se calhar é uma violação. Entretanto, quem é melhor para falar disto do que a própria vítima? Chega a Ema. O que é que se passa? Maluca, maluca, nem sequer sabe o que é que se está a passar. Minha querida, foi você que ia sendo violada no final do primeiro episódio? Não sei se... Se calhar é disso que a malta está a falar. Sim, porque afinal de contas uma pessoa a ser quase violada no final de um episódio no episódio a seguir está a maravilha. Está, sem dúvida. Pronto, estás bem? Estou, foi chato, foi. A vida que segue, não é? Vida que segue. Nós estávamos lá contigo. Tu estavas em pânico. Primeiro, ninguém que se assusta no momento fica assustado para sempre por isso é normal que ela antes estivesse em pânico e agora já não está porque senão era uma merda. Segundo, acham mesmo que a melhor forma de abordar um assunto tão delicado quanto este é à frente de toda a gente? Não é por nada. É que no meio deste círculo estavam figurantes. Ou seja, são pessoas com quem ela se calhar não tem uma proximidade assim tão grande ao ponto de falar de um episódio super traumático. Se calhar sou eu que estou a ser picuinhas com estas merdas. Pois. Nisto chega a diretora do colégio e diz ou Ema, olha, posso falar contigo? Preciso falar contigo. Sim, professor. Reparem, uma vez mais a utilizar da sua posição de relevância dentro do colégio a diretora passa à frente de todos para obter informações privilegiadas. Ou então está só preocupada com uma aluna. Um dos dois. E entretanto a Ema vai para o gabinete com a diretora, está a falar com ela está a dizer não, estou bem, eu sei que estou a exagerar não sei o quê. Doutora, não aconteceu nada. Aqui que os outros é que estão a fazer uma tempestade num copo de águas. Só que a diretora fica meio desconfiada e ela não acredita bem naquilo que a Ema está a dizer. A atitude dá-me a entender que tu conheces o agressor. Será que conhece? Será que foi alguém da escola? Será que foi o Vegetta? Até porque nós vemos o Sangoku a confrontar o Vegetta. Viu bem o que é que fizeste a Ema lá em tua casa? Aliás, vimos todos, não foi? Neste momento eu ainda estou preocupado para ver o Sangoku e o Vegetta chateados até porque é muito mais bonito vê-los juntos a fazer uma fusão. Como o próprio Samuel postou no seu Instagram aqui. Bom story. Bom story. A parte de mim ficou bastante contente. A outra parte ficou tipo Ah, eu vou a bem. Vou-lhe continuar a chamar o Vegetta até ao final desta merda. Pronto. Criou um problema para si. Peço desculpa, Vegetta. Vamos continuar. E temos de continuar mesmo porque não há tempo para a gente se prender a pequenos detalhes. Como, por exemplo, o Sangoku achava que foi o Vegetta que viu o Aema. Porque, entretanto, ele recebe uma mensagem e caga. Cagou para o Vegetta. Olha, desculpa, recebi uma mensagem à merdas mais importante. Então, vais-te embora assim estás a desperdiçar o mal. Só que o Vegetta é maluco dos cornos e continua a dançar mesmo depois do Sangoku sair da sala. Primeiro, o galho já não estava na sala por isso, olha aqui este passo ele não vai olhar. Segundo, o meu querido não dança um piso. Terceiro, teve graça. Teve graça. Para mim, oh. Ah, tem moves também. Tem moves. Próxima temporada, estou lá eu. Pelo menos, eu achei graça. Não tanta graça como aos meus espetáculos tanto em Lisboa como no Porto. Há pá aí 20 bilhetes para Lisboa por isso, comprem os últimos. Vamos ver se acabamos antes do próximo episódio. Para o Porto temos o segundo balcão. Por isso, está uma maravilha. Ainda há bilhetes disponíveis. Podem ir ao link que está na descrição para adquirir os últimos. E agora, vamos continuar com o episódio. Até porque eu estou muito curioso de quem é que enviou a mensagem ao Sangoku. Chamou. Chamou aí. Ah, foi o Conas. O Conas. Chamou e disse Oi, anda cá. Primeiro, estranho. Diretor financeiro de um colégio a mandar mensagens no WhatsApp a um rapaz. Tudo bem. Maranhos com açúcar. A gente aceita porque foda-se, não é? Mas vamos ver do que é que eles vão falar. Não tens nada para me dizer, não? Aparentemente, o que ele tinha para lhe dizer é para falar sobre aquela situação da conta que o irmão tinha dinheiro e afinal não tinha dinheiro. Se é em relação à questão das propinas eu já falei com o teu Zé. E como é que vai ser? E tu ou és expulso ou pagas as propinas ou o caralho. Só que esta cena aqui levantou-me uma questão que é quem é que escreveu esta merda? Escuta. O gajo chama-o diz que precisa falar com ele. Chega ao Sangoku e diz como é que é a nossa vida. E o Sangoku diz-lhe E ele vai resolver a situação. Ah, e o meu irmão vai resolver isto? Basta dar-lhe uns dias. E diz o Conas. Se o doutor não nos deram uns dias nós já temos. A gente não dá dias nenhum porque o prazo já terminou. Então não há mais nada para falar. Se o prazo já terminou a decisão está tomada. E apagas as propinas ou deixas o colégio. é tão simples quanto isto. Pronto, mas essa informação você já lhe tinha passado no episódio anterior. Ou seja, esta cena toda para quê? Para aí. E depois ainda o manda embora. Ou seja, isto no fundo eu acho que esta cena foi inserida aqui só para vocês se relembrarem que ainda há uma problemática que se prende com o pagamento das propinas aqui por parte do Sangoku. Tirando isso está tudo. Entretanto vamos só muito rápido ver o que é o meu falar com a diretora do colégio só para perceber o que é que ele acha aqui do Conas do Financeiro. Ele lamento ter da razão ao outro Deus. Ai, o Crómio está do lado do Tadeu sobre acabar com o curso das artes. Estamos os dois do mesmo lado, não? Sim, 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 sim. Não estão do mesmo lado. Dê-me a entender que não estão do mesmo lado e possivelmente nesta temporada vamos ver o Crómio virar para o lado negra da força. Entretanto, como isto é uma temporada dedicada às artes uma musiqueta corta para o Zé Maria que está a falar com o Sangoku. O teu irmão então não tem mesmo dinheiro nenhum para pagar as propinas? O teu irmão não tem guita? Não, gastou tudo no equipamento para minerar bitcoins. A guita toda lá no equipamento para minerar as bitcoins. Ok, ficando assim a saber que afinal aquela conta que tinha dinheiro já não tem dinheiro. Pronto, ou seja, voltamos à problemática que é como é que ele vai arranjar o dinheiro para pagar as propinas? Está tudo. Ficando no lado uma questão aonde é que estes dois vão? Achas que é bom insistir? A Ema tem de saber que eu estou aqui para ela, não é? Aí vão à casa da Ema Ok, a minha questão é tu tinhas mesmo de ir à casa da Ema com o Zé Maria para provar que estás lá para ela? É que estás lá para ela ou estão lá para ela? É que estás lá então vai sozinho, filho. Ok, ela tinha de deixar entrar o Zé Maria porque está contigo deixava-te entrar a ti mas não deixava entrar o Zé Maria respondia-te vinha à janela a dizer-te adeus e tu basavas? Passaste só lá na rua nada stalker essa merda hum, esquisito isto merdas bizarras que acontecem nos morangos com açúcar Entretanto dentro da casa a gente vê a Ema e vê a mãe a falar com ela e pergunta pá, denunciaste-o? Denunciaste-o? A Ema fica assim aquele silêncio por norma quem cala consente neste caso quem cala diz que não e a mãe dela diz Fizeste bem? É o que eu digo ninguém tem uma família normal quem é que é a mãe que tem uma filha que é praticamente violada no meio da rua e diz não denunciaste ninguém pô não? Muito bem filha muito bem pessoal, sei que é uma situação de merda espero nunca ter passado por ela nem ninguém à minha volta passe se vocês conhecem alguém que passe pá, deem aquele apoio forte digam estou aqui para ti denuncia a pessoa é uma merda eu sei mas denuncie só que a mãe diz não, ainda bem que não denunciaste porque senão ele vai se virar contra ti se o denunciares ele vai virar-se contra ti ou seja a mãe já sabe quem é oh e é alguém que tem poder para se virar contra ela oh quem será? não sei e vocês que já viram os episódios todos vão dar spoiler ao caralho tá? porque vocês continuam a identificar-me em tiktoks com cenas de episódios que eu ainda não vi começam-me a identificar-me em merdas sobre episódios que eu ainda não vi mandam mensagens com merdas de episódios que eu ainda não vi e essa merda chateia-me tá? por isso quem quiser ir para os comentários meter spoilers metam-nos na peida ah porque eu estou aqui a defender a malta que segue os morangos com açúcar para este canal caralho somos uma família desfuncional mas uma família tal como as dos morangos foda-se entretanto como se esta atitude de merda da parte da mãe da Ema não fosse suficiente a pior atitude de todas a levar-lhe as bolachas de chocolate pá isto aqui olha há merdas que me magoam eu se tiver um docinho aqui um docinho uma delicinha como diz o outro se tiver aqui uma delicinha gostosinha que delicinha e alguém levar vou ficar ferido eu vou ficar ferido sim senhora sendo violado pá não queres que eu não se tudo bem mas deixa a filha da puta da bolacha eis-se não quando corta para o colégio e a gente vê um grupo de gajero à conversa sobre um clube de leitura ah pois é menina instalou-se aqui a loucura o bookstagram e o booktalk chegou aos morangos com açúcar livros damos dicas e eles vão fazer uma live para ver o que é que é o book boyfriends e hoje vamos fazer uma live para votar no nosso book boyfriends este mês o book of the night ou seja ainda por mais são aqueles livros da pizza sabem como é que eu sei esta merda porque a minha namorada olha estes livrinhos da pizza olha os young adults e a pizza toda e a leslie pierce e o não sei quem porra os livros são os livros alguns que vêm dentro de uns saquinhos foda-se tenho a sala cheia de livros dessa merda por isso porra eu estava a ver isto parecia que estava a ter um flashback da altura do vietnam eu nem estive no vietnam vê a puta da minha vida pois pronto nisto passo ao vegeta olá menina sempre bom com menos já fiquei mais animado passo ao vegeta e elas ficam a olhar de lado e começam a ter perdido gente do caralho porque ele é o principal suspeito de ter feito aquilo à Ema e aqui eu sou sincero este homem é mesmo o príncipe dos saiyans porque ele está a ser acusado de violação e está não é nada comigo que gay vamos embora ainda manda bocas ainda manda bocas mas a parte de givrista é quando esta malta começa a tratar das cenas para fazer a tal live do bookstagram porquê? porque entra a Inês aquela miudita givrita que anda lá a quem roubaram o cartão de crédito que a outra roubou-lhe viva no outro episódio estão recordados sento roubaram o número de cartão de crédito e usaram para comprar três ténis em Carcavelos primeiro não são ténis são sapatilhas tá? pá peço desculpa peço desculpa à malta de Lisboa foda-se um traidor mudaste-te para o norte disse sapatilhas ó mano é assim que se fala é assim que se fala aprendi entretanto e eu aprendo com os meus erros foda-se sapatilhas segundo em Carcavelos sabes a zona mas não sabes mais nada e aqui atenção eu comecei a pensar sobre o assunto o que é que eu acho que pode ter acontecido ela comprou online e pediu para levantar na loja ou seja deu a indicação da compra que foi levantada naquela loja e por isso não há forma de chegar à pessoa porque não há uma morada associada ok é necessário algum tipo de elasticidade mental mas justifiquei o porquê de ela não conseguir descobrir quem é que foi ou podes sempre tentar descobrir quem é que foi experimentaste ligar a loja podes tentar saber o tamanho modelo e assim que ela diz isto mano tu passas só ali para a cara da princesa da vilanesa e ela está só com aquela do fodeu do nada vemos-la ali no balinhário feminino a trocar de sapatilhas com outras que lá estão que eu digo já minha querida essa merda não chama atenção a ninguém você chegar à escola com umas sapatilhas e praticam outras impecável pois vemos-la e tem com outros dois a pedir uma merda só que assim que ela chega há um número de comédia foda-se ai caralho eu achei muito giro muito engraçado muito engraçado que foi o quê? um dos rapazitos que lá estava que notoriamente pertence ao núcleo cómico da novela cheira as sapatilhas dela e diz que cheira mal que cheira é isto? que cheira é isto? Lucie Lucie tu cheiras mal dos pés uma cena incrível muito bem escrita com um elevado grau cómico com uma profundidade associada inabalável com um graçanjo ao nível do cheiras a chulé foda-se obrigado pá obrigado que belo momento por pândega pândega corta para o Ozoff e para o Harry que estão a andar na rua estão a fazer o quê? estão a fazer o percurso que fizeram na noite em que a Emma foi abordada por um cavalheiro que queria fazer-lhe maldades era aqui era aqui tenho certeza o que é que tu queres encontrar? enquanto eles estão a andar eles veem lá um gajo pá está ali uma pessoa vamos falar com ela olha vamos falar com aquele senhor para que ele saia pá foda-se vamos falar com um sem-abrigo a perguntar olha você que é sem-abrigo e está aqui hoje você não viu nada há três noites atrás posso-lhe fazer uma pergunta? nós o sábado passado estivemos aqui numa festa aqui perto mas a gente já lá vai porque neste momento nós vamos é ver a conversa entre o espanhol e a ladra de corações de pessoas que vão ter espetáculos em Lisboa e no Porto sabes que eu acho que descobri quem roubou o número de carta de crédito de Inés oh meu Deus e o gajo está a dizer que acha quem sabe e dá-lhe uma finta e eu acho que foi aquela ah mas afinal não até que lhe diz Lucy fuiste tu desculpa primeiro eu nem sabia que ela se chamava Lucy finalmente temos o nome segundo Sherlock se houvesse alguém que tivesse visto esta merda antes disso acontecer não é? foda-se foda-se que as tuas personagens são todas burras caralho menos o espanhol que tens muita piada porque quem roubar o cartão de crédito a sua melhor amiga para comprar-se uns tenis sou sincero oh espanhol se você acha que isso tem graça você tem de ver mesmo os meus espetáculos é que isso a nível de piadita não tem nenhuma quer dizer tem graça tem graça não que fossem os meus tipo se me roubassem o cartão eu ficava chateado mas ok 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 vamos dar de bola só que o espanhol disto é muito giro mas tu vais ter de contar a Inés o que tu fizeste será que ela vai acabar por contar não sabemos corta para a voz off que já está a revelar o que descobriu ou seja estamos a dizer que um sem-abrigo daquele tamanho viu um rapazola a tentar violar uma miúda e disse opa não me vou meter que isto não é nada comigo e entretanto na casa de banho a gente vê a Ema a ouvir uma conversa entre duas miuditas para mim ela inventou tudo achas? sobre não acreditarem que a Ema tenha sido mesmo alvo desta cena se a Ema fosse mesmo a vítima anunciava o gajo e matava o assunto e aqui eu tenho graves problemas com isto porque eu entendo que se quer abordar a questão de não se acreditar nas vítimas eu entendo é legítimo muito legítimo qual é que é a merda não foi a Ema que disse que isto aconteceu a Ema até chegou à escola e disse foda-se o que é que se passa não para mim está tudo foi a voz off foi o Harry foi o espanhol foi o próprio Sangoku ou seja tu dizias assim aposta que ela inventou ela não inventou caralho quem disse foram os outros foda-se mas esta malta está a ver a mesma série que eu esta malta não está a ver a mesma série que eu não foi a miúda que inventou esta merda não foi a miúda que começou a falar disto foda-se ai que caralho é que isto é tão estúpido eu sou alérgico a coisas estúpidas no guião e isto acontece só que a gente a seguir corta-te para o balneário masculino onde a gente vê o Diogo que é o rapaz que namora com a miúda a quem roubá-me o cartão a dizer para o Vegetta pá a minha namorada é amiga da Ema a gente vai tentar perceber junto da Ema quem é que lhe fez essa merda para as culpas deixarem que é isso ou batir ao que diz o Vegetta as gajas são todas iguais meu querido eu sinto que aquilo faltava era um palito aqui na boca as gajas todas iguais pá e outra coisa que me faz confusão é porque é que as filhas da puta está tão traçado porra nunca há um gordo nunca há um gordo aqui tem de ser todos ali bonitos e o caralho dá para levar a roupa nos abdominais para que é que é esta merda nunca nunca tinham a roupa nunca tinham uma puta de uma tixeira de um gajo de forma de forma até me caiu a puta da pulseira olha a merda que eu arranjei tinha uma pulseira eu já não tenho foda-se não sou eu que tenho de perder a pulseira são gordos que têm de perder esses t-shirts nas telenovelas vamos acabar com a gordofobia a bruta entretanto o Vegetta vai para a sauna descansado e nisto há aí o esquema porquê? porque ele está aí para a sauna e as miúdas estão assim a vê-lo a ir para a sauna e dizem a elas ah os reforços estão a chegar e os reforços estão a chegar caralho caralho eu quando vi os reforços eu só fiquei ah que gira elas estão a tentar vingar-se de um possível violador mas falam como se fossem atrasadas mentais que estão a fingir que estão num cenário de guerra antes dos reforços chegarem vamos só ver o Harry e o Zé Maria que estão à conversa estão a falar do quê? das chaves que o Zé Maria deu ao Harry não gostaste da surpresa? qual a surpresa? as chaves? pergunta então gostaste da surpresa? e ele qual a surpresa? as chaves e ele ah sim sim muito giro até que o Zé Maria lhe explica porque é que lhe deu as chaves é que sei lá se escusaste é só para o miúdo não ficar à espera dele à porta de casa antes dele chegar foda-se ganda bacana e o gajo ia bem foda-se não era contente agora com um bocadinho se pode viver contigo é uma merda mas chegar a meia hora mais cedo para o quentinho isso pode ser vamos finalmente que é que são os reforços que vão fazer mal ao Vegeta o Vegeta está na sauna descansado entram gajos e vão ter com ele e o caralho e agarram-lhe nos braços e não sei o quê para depois entrarem ainda mais gajos a filmar e o caralho admite admite que foste tu que fizeste aquilo à EMA e não sei o que eu fiz à EMA eu não fiz e a voz ao fazer-lhe bufotões no focinho eu sou sincero deu-me ponta deu-me ponta estou aqui na sauna agarro-me chapadas onde é que eu me inscrevo aonde é que eu me inscrevo entretanto ele não admite nada elas vão-se embora e elas trancam-no lá dentro ai numa cena gravíssima que é numa sauna num edifício onde possivelmente está mais gente que vai ver que a puta da porta está trancada ou no pior dos cenários está trancado numa porta de vidro mete-se a toalha à volta vai pum saiu ou seja isto no fundo não é só mais nada do que chatear-lhe a cabeça ainda assim chateia muito ainda assim chateia muito só que o que é que a gente vê logo na cena a seguir a diretora está a falar com o Crómio e de repente já está cá fora uau houve esta cena toda e vamos agarrá-lo e dar-lhe chapadas admite o que? elas estavam à espera que eu admitisse logo? não ok pá e depois vamos trancá-lo na sauna mano no episódio nem 30 segundos passou desde o momento que ele vê que está fechado na sauna até ela está cá fora fora-se que cena do caralho realmente teve bem porra foi relevante foi relevante foi daquelas cenas que foi muito relevante e nisto os alunos estão todos a falar sobre o que aconteceu ao Ricardo não sei o que nisto os alunos estão todos a falar do que aconteceu ao objeto e o caralho até que chega a Ema e diz ou já chega metam-se da vossa vida e tu para de me roubar já me roubaste o meu pai o que é que tu queres agora? oh meu Deus como assim roubou o pai? o Harry explicou a seguir o pai é do ativo da Kika é o pai biológico da Ema ok agora já temos a informação podemos continuar este aqui é o episódio em que começam cenas e acabam logo que é e o gajo está preso e já está solto oh meu Deus roubou o meu pai é o pai adotivo e a seguir é a mesma merda porquê? porque a seguir a gente corta para o balneário feminino onde vemos as gajas a juntarem-se a dizer assim ai nós devíamos fazer qualquer coisa para apoiar a Ema então olha a ideia do Génios greve de sexo o quê? não fazemos sexo sim não há sexo não há greve de sexo está a Inês a dizer ao Diogo ai não isto agora é greve de sexo e está o Diogo é greve de sexo ah está bem peraí que eu já te conto nisto começa a aula quase que há porrada porque o senhor o cu quer batendo o Vegetta olha lá o que é que tu fizeste à Ema ao porco e o caraças separam os gajos e o Vegetta só diz à Ema Ema responde-me com sinceridade está bem fui eu olha lá fui eu e a Ema não 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 foi ele conclusão sendo imediatamente a seguir o que é que se houve não sei esta greve de sexo deixou de fazer sentido foi para quem? para ti incrível vem haver uma greve já acabou está preso na sauna já saiu roubou-lhe o pai como assim é irmã é isto a gente quer é isto merdas a acontecer por episódio há um problema está resolvido nada é realmente importante porque isto é fruta podre e no final do episódio uma cena realmente impactante o que? o Sangoku está a ter uma conversa com o Raditz vulgo o seu irmão sobre a vida e o caralho é uma conversa mega desinteressante o que é que termina a acontecer nessa conversa? estás à procura do quê? chaves o carro o Sangoku levantava-se a dizer assim vou voar o carro e o Raditz diz-lhe espera lá não podes voar o carro vamos dar uma volta ao outro não tens carta Leo porque tu não tens carta foda-se mesmo assim ele pega no carro durante o dia e deve ter conduzido para caralho porque ele à noite isto sem ser parado pela abófia que o gajo não tinha carta à noite a gente vê o Vegetta no meio da rua e dá a ideia que ele foi atropelado deixando assim em aberto oh meu Deus será que foi o Sangoku que atropelou o Vegetta? foda-se não sei vamos aguardar para a próxima semana é verdade os episódios agora vão ser um bocadinho mais curtos porque vida está a acontecer novos projetos estão a chegar que me está a tirar algum tempo mas é fixe mas então os episódios vão começar a ser um bocadinho mais curtos as informações são passadas na mesma dá para perceber totalmente a narrativa quer dizer aqui estou a mentir não dá para perceber nem eu que vejo os episódios inteiros consigo perceber aquela merda mas para onde é que eu fui escrever tal é do caralho é o que é de qualquer forma vamos continuar aqui a fazer o resumo todas as semanas e temos encontro de mercado também nos meus espetáculos em Lisboa e no Porto dia 15 de novembro em Lisboa e 20 de novembro no Porto e a gente vê-se lá então vá malta vá logo vá logo malta vá logo e aí